Quem é que se inscreveu no dia aberto? Eu. E vem sempre à Faculdade de Ciências ou também escolhe outras faculdades? Normalmente venho ao dia aberto da Faculdade de Ciências. Há alguma razão em particular? É muito perto, portanto é muito fácil de nos deslocarmos. E vim a primeiro ano, gostei imenso das atividades, acho que os miúdos aprendem. E portanto, tenho vindo sempre. Em contexto de aula, continua com as atividades que eles experienciam aqui? Está muito relacionado e é muito interessante porque nos laboratórios lhes fazem perguntas e eles sentem que têm obrigação de saber e de saber fazer, porque nós fazemos muitas aulas práticas e é um complementar, é muito engraçado, é muito cheiro.